Bom dia! Tchau tanto! Assinam inimigos mais depressa e aumenta a fortividade. Ah, mas aumenta bastante, porra! Nice! Um dia destes... Como eu estava a dizer, mudar aqui o equipamento. Agora deixa só ver quanto é que eu preciso para aumentar este. A armadura de samurai é preciso de 500, estou com 249. E este também. Ok. Bom saber. E agora sim, computamos com este, este expande o... Aliás, denota-se já aqui. E agora é andar aquilo tudo até lá. Andar como quem diz, anda cá! Cagalhão! Cagalhão! Ah, foda-se! Sempre! Sempre! Cagalhão! R2! R2! Onyx! O que é que não podia ser um triângulo? O que é que não podia ser um triângulo? O que é que há aqui? Não, este é para entrar por baixo. Tu, fale comigo! Há um homem, meu senhor, Esquivando o seu esporte, Esquivando o fogo nas paredes de Tsutsu. Outro sobrevivor? Ou um bandido? Não sei. Mas acho que ele estava chorando. Um... Ok... Mais para baixo. Só que nós não estamos ainda aqui. Nós agora estamos na face de cima. E aqui é o quê? É para aqui, né? O que é? O que é? Ok... Mostra. Vamos só ver. Até para este lado. Portanto, ainda não fui àquele farol que está ali à frente. Estás a apontar para o teto. É só isto? Não me vais empurrar do precipício se eu vier aqui à frente ou vais? E a velha ata está para ali. Oh oh! Então, você teve que arruiná-lo, não é? Você é uma mentira e uma mentira. Ficou! 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 Filha da puta! Filha da puta! A tua mãe é um boi! A tua mãe... É um boi! Vira! Vira, porra! Está... Está a carregar no... Manipo errado. Era o da direita em vez do da esquerda. Você tem que arruiná-lo, não é? Você é um lixo e um covado. Lhe dá puta duas vezes. Ah já sei, anda. Anda besta do caraças. Anda cabra. Anda, corre. Sim, sim, sim. Está bem, dá-me cá o coiso para ver. Ah que estranho, não está barco nenhum. Vá, bora, 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 bora. Agora tenho de esperar que ela acabe de matar a outra. Vem cá. Gostaste? 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 Filha da mãe. Olha, aprendi esta tática há pouco tempo, até queria trovoada. Besta do caraças. Tragou-me o dia. Anyway. Tragou-me. Tragou-me a tirar lá para o fundo, é? Qual que é o caminho daqui? Caminho ali por baixo. Por ali há uma torre. Um objetivo é aquela vila ali, então vamos por aqui. Cagulhão! Não! Que caraças! Tem de andar um morto por lado? E um morto não deixa previsões ainda por cima? Bambu, mal é, não tem para tirar isso, cagulhão. E outra. Estás bem? Porcaria. Escrevei tarde demais. Opa. Opa, herói, estou-me uma grande bosta, estou sempre a chegar atrasado. Como é que é isso? Como é que é isso? Opa. 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 Vai demorar tanto tempo. Falta-me um X. Opa. 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 Amigo. Opa. Opa. Estão aí? Estão acertados por lá? Está a banar, só que eu não sei para onde é que é. Ok. Mais um programinho. E que graças ia caindo? Está aqui alguém. Tu. Quanto? Ok. Eu só espero que o Hanauka possa chegar a eles em tempo. Se não... Quem precisa de ajuda? Uma campanha de refugiados. Estão muito mortos. O Healer Hanauka está tentando chegar a eles. Os Mongólios trouxeram essa região. Os bandidos roubam as ruas. O Healer vai precisar de ajuda para chegar lá. Ok. Mais uma que está lá para baixo. Ninguém tem missões aqui neste lado. No caminho para a velha. Conei. Conei. Conei já está cheio. Para cagalhão. O resto é dos comerciantes, mas não há aqui nada. Ali. Eles são inimigos? Ou são só pessoas? Confrontos. Vamos lá então. Ah burro. Mal pensado. Mal pensado. Ficou o que? Mal pensado. Calma. Calma. Mal pensado. Elas. Mal pensado. Komanticos. directos. Como é. Vou tentar fazer isto com mais calma, isto está cheio deles. Olha o outro, está ali. Está ali, está ali, está ali, está ali. Ok, derrota os mongóis, encontrei e observo o líder mongol. Está ali, está ali. 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 Está ali. Está ali, está ali. Está ali, está ali. Está ali. Está ali. Está ali. Pelo! Cuma! Pela! Eu vou te ouvir! Eu vou te ouvir! Eu vou te ouvir! Por que? Eu vou te ouvir! Por que? Eu vou te ouvir! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Próximo. Tchau. 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 Caldeon. O que é isso? Mas é ruim? Concluído. Nice.